Aficina Mídia O melhor do paridão Aficina Mídia E eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai me soltar Acompanho o beat dancendo no chão, bebê E eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai me soltar Fica de lado, eu vou te sarra no CV empinando o ar Fica de lado, eu vou te sarra no CV empinando o ar Assiste da mídia O melhor do Faridão É potência Se solta Acompanhe o beat descendo no chão E eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai Se solta Acompanhe o beat descendo no chão E eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai Enlouquecer Eu vou te sarrando Você vem empinar no ar Eu vou te sarrando Você vem empinar no ar Eu vou te sarrando Você vem empinar no ar